A equipe do Portal hoje está muito reforçada com a Jéssica Leide E a Jéssica Leide está gostando de participar da nossa equipe É maravilhoso participar e ver essa bela cidade Ver esse mirante, ver o monsteiro e conhecer a cidade porque eu não conhecia E é uma oportunidade nova É porque eu estou aqui e vou aproveitar e vocês vão aproveitar e ir assistindo o Portal E aí Stephanie, vamos conhecer mais quais locais? Aqui a gente ainda vai para Mulugô, vamos para Pacuti, Guaramiranga Vocês ainda vão curtir belas imagens, vão curtir variedades de coisas Não percam as imagens, não percam os vídeos, não percam nada, nem as reportagens O Top 100 está lotado de notícias para vocês, lotado de novidades E aí E aí O Top 100 está lotado de notícias para você, lotado de notícias para você, lotado de notícias E aí O Top 100 está lotado de notícias para você, lotado de notícias E aí O Top 100 está lotado de notícias para você, lotado de notícias E aí E aí E aí E aí Veja aí alguns vídeos da capela Daquele mosteiro Vocês vão ver a fonte aqui também O jardim belíssimo Vocês não podem perder Essas belíssimas imagens Não percam também os vídeos Que falam já já para vocês O jardim belíssimo É um lugar assim bastante De paz Que você vem para relaxar Para quem quiser vir conferir Pode vir, é ótimo Um lugar bastante agradável Bonito Quer dizer, bonito não Lindo Venham e confiram as nossas imagens Que vocês não A gente não estará mentindo Para vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto